Fala sacoleiras de todo o Brasil, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui na feirinha de rua da Rua Rodrigues dos Santos do Braz garimpar alguns fornecedores diferenciados para vocês e encontrei aqui em uma loja bem voltada para a rua especializada em moda evangélica de alto padrão com vestidos padrão boutique a partir de R$ 80,00 no atacado. E hoje eu estou aqui na Vida Fé Moda Evangélica, pessoal. Olha só que vestidos lindos que vocês encontram aqui. Eu estou aqui com o seu Raul. Bom dia, seu Raul. Bom dia. Seu Raul, o senhor trabalha com vários tecidos de diferentes matérias-primas, né, seu Raul? O senhor tem esse vestido de jacar que está lindo, né, esse rosa aqui. Está saindo por quanto? Atacado R$ 80,00. R$ 80,00, né? E tem variedades também no tule com poá, né? Tem esse branco e tem o verde também. Eles também estão lindos. Você está saindo por quanto esses vestidos aqui, seu Raul? Tule atacado R$ 90,00. Do P ao GG. Do P ao GG, 90, né? Isso. Inclusive tem várias cores no tule aqui também. E esse vestido aqui, qual material que é esse? Esse aqui é um verde escuro, né? É maria jacar. É uma maria jacar com detalhes em 3D, né? É um vestido todo plissadinho. Olha só esses detalhes perolados aqui. Está saindo por quanto esse vestido, seu Raul? Atacado R$ 80,00. P ao GG também. R$ 80,00? Esses dois modelos aqui são R$ 80,00, então. Esse rosê e o verde, né? E tem esses aqui em jacar também. Também é R$ 80,00, né? Também são da mesma coleção, né? Isso. Acho que R$ 85,00 no atacado. Ah, esse aqui que tem um zíper, né? Então, detalhe em zíper, esse aqui já sai por R$ 85,00, né? E tem mais alguns modelinhos aqui também, pessoal. Olha esse aqui na cor mostarda. Esse aqui está saindo por quanto, seu Raul? R$ 85,00 no atacado. R$ 85,00 no atacado, né? Olha só, gente. Vestidos lindos. E esse aqui, qual material que é? Esse aqui é um jacar também? É um jacar também. Um jacar, mas uma tonalidade que lembra muito jeans. Esse aqui está saindo por quanto, seu Raul? R$ 80,00 no atacado. P.O.G.G. Ô, seu Raul, e a partir de quantas peças que o senhor envia? Mínimo seis peças. Envia por correio também ou só excursão? Correio e ônibus. Correio e ônibus, né? Excelente, seu Raul. E mostrar mais alguns modelinhos aqui para vocês, gente. Olha só, aqui vocês encontram vários modelos lindos. É vestido padrão boutique de verdade que vocês encontram aqui nesse fabricante. E vou mostrar aqui a fachada da loja para vocês aqui, ó. Vida, fé, moda evangélica. Lembrando que eles estão aqui no Shopping Espaço Oriente, loja R01. É uma loja que fica bem de frente, com a calçada bem de frente com a feirinha, pessoal. Super fácil localizar. E vocês chamando no WhatsApp, vocês já falam direto com o seu Raul. Raul, obrigado por me receber aqui, viu? Obrigado a você. Até mais, tchau, tchau. Tchau.